Música Como uma forte admiradora de artistas de rua, não podia deixar de registrar na minha visita à Basel, esse artista, esse músico que faz música boa com taças, taças de vinho. Fiquem com as imagens. Quem vai à Basel não pode deixar de visitar o Museu do Papel. Isso aí que vocês estão vendo agora é um moinho de água que move as engrenagens das máquinas que fabricam os papéis de algodão, como antigamente. E as máquinas são super bem conservadas e o museu é pequeno, mas é super instrutivo. Ele mostra como era feito o papel antigamente. Então, não deixem de visitar o Museu do Papel em Basel. A visita é interativa. Você pode confeccionar seu próprio papel. Super indico a visita também para crianças. Então, vocês podem ir com a família completa, com a família inteira, ao Museu do Papel. Tchau.